Música Glória a Deus, aleluia meus amados, queridos irmãos e irmãs A paz do Senhor Jesus, bom dia Pastora Jossanete, bom dia, Pai do Senhor Bom dia, bom dia, bom dia, pastor Bom dia para a família Pão da Vida É, bom dia para Jesus Eu te amo Amém, queridos Aleluia Bom dia, um dia de paz, de saúde, de felicidade para você, para a sua família Falta apenas dois dias, pastor Já é 29 Ixi, só 30 e 31 Dois dias, pastor Sexta-feira, quer dizer que a virada desse ano é da sexta Uma sexta para o sábado É mesmo, da sexta para o sábado Faltam dois dias, só falta agora a quinta e a sexta Hoje é quarta Meus amados, como esse ano passou rápido, hein? Muito rápido Mas é como desde, né? É porque nós estávamos passando pela pandemia Mas passou rápido demais Mas olha, isso é cumprimento da palavra de Deus, né? Deus disse que no fim dos tempos Ele abreviaria os dias Está fazendo isso Está aí, você viu que está Está acontecendo isso A gente percebe que quem tem compromisso, que paga boleto, que paga água, paga luz Parece que quando você termina de pagar uma, a outra já venceu Tão rápido passa, né? Mas vamos trazer uma mensagem de Deus para a sua vida Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida Nessa mensagem, nós vamos estar falando sobre Qual o tamanho é o fardo que você carrega? Eita, Jesus Muita gente pergunta assim Eu não vou suportar esse fardo, eu não vou dar conta desse fardo O fardo é muito pesado Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não nos dá um fardo mais pesado do que o que a gente possa transportar Deus só dá Está escrito, né? Que suportamos Está escrito na palavra E se você... Vou pedir a pastora Jocanete para ler aqui 1 Coríntios 10, 13 Nós até lemos essa palavra ontem na campanha Conquistando o Impossível, né? Não sobreveu a vocês tentações que não fossem comum aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar Veja que coisa, Deus dizendo que não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar É verdade, Deus só dá... Mas quando formos tentados, Ele mesmo, Ele mesmo, Ele Deus Mostra o escape Mostra o escape Para que nós possamos suportar Se hoje nessa manhã de quarta-feira você amanheceu Dizendo para Deus que não consegue Deus está dizendo que tem um escape Né? É O nosso Deus é tremendo Um dos grandes segredos da vitória, meus amados É O perdão A gente fala muito sobre o perdão A gente vê pessoas falam Poxa, os pastores, os pregadores falam muito sobre o perdão Mas é porque a palavra de Deus fala muito sobre o perdão Olha o que diz 2 Coríntios 2, 10, 11 Se vocês perdoar a alguém, eu também perdoo E aquilo que perdoei Se é que havia alguma coisa para perdoar Perdoei na presença de Cristo Por amor a vocês Afim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós Pois não ignoramos as suas intenções Tá vendo aqui? O inimigo aqui, Paulo está dizendo aqui Inspirado pelo Espírito Santo Que o inimigo quer que a gente não perdoe Para não sermos abençoados É verdade Não quer que a gente perdoe Ele está dizendo que Se nós perdoarmos Nós seremos abençoados por Deus Né? Então, essa palavra é uma palavra Para o nosso dia de hoje O que é que pode estar impedindo a nossa vitória? O que é que pode estar impedindo De que Deus haja em nossas vidas Para nos entregar A grande bênção que Ele tem para nos entregar? Exatamente isso Isso que você pensou O rancor no coração O desejo de vingança O ódio, né? O desprezo pelas pessoas que amamos Tudo isso vai nos atrapalhar Para recebermos de Deus O que Ele tem para nos dar Sabe por quê, irmãos? Porque Deus Ele quer abençoar Aqueles que são obedientes Então, quando Deus diz Se perdoarmos Seremos perdoados Ele está dizendo Se você perdoar Eu também te perdoo E se nós temos Contas com Deus Pecados praticados E não perdoamos Aqueles que nos feriram Lógico que Deus também Não vai nos perdoar E isso vai acarretar para nós Um bloqueio das bênçãos de Deus Em nossas vidas Muita gente fica Amalhando no seco Fica lutando Tentando encontrar Uma saída Para resolver as suas situações Fica orando Pedindo a Deus Mas o coração é muito duro O coração é duro demais Não consegue perdoar ninguém Não consegue abençoar ninguém E Deus fica esperando Que você se toque Que você veja Que você sinta Na palavra dEle O desejo de dizer Vou abrir meu coração E vou perdoar Aleluia Perdoar quem lhe feriu Perdoar quem lhe magoou Perdoar quem tramou Contra você Perdoar aqueles que desejam O seu fracasso O Senhor diz Que nós devemos pagar O mal com o bem Então muitas pessoas Estão suportando Uma carga muito pesada Estão transportando Uma carga pesada Sem necessidade Precisando apenas De perdoar Precisando apenas De abrir o coração Para que as pessoas Sintam O perfume de Cristo Em nós Olha aqui 2 Coríntios 2,14 Mas graças a Deus Que sempre nos conduz Vitoriosamente em Cristo E por isso Por esse intermédio Exala em todo lugar A fragrância do seu conhecimento O cheiro do seu conhecimento A fragrância do conhecimento Olha o que diz aqui Gálatas 5,16 e 17 Por isso digo Vivam pelo Espírito E de modo nenhum Satisfarão Os desejos da carne Pois a carne Deseja o que é contrário Ao Espírito O Espírito Que o conduz O Espírito é contrário A carne É contrário a carne Eles estão em conflito Um com o outro De modo que vocês Não fazem o que desejam Essa luta É uma luta Que nós precisamos vencer É verdade Né? Olha Efésios 4,26 O que é que diz? Quando vocês se querem irados Não pequem Apaziguem Apaziguem a sua ira Antes de que o sol Se ponham E não dêem lugar Ao diabo Está vendo? A palavra de Deus Dizendo que nós devemos Não dar lugar à ira Ou seja Não dar lugar ao inimigo Para que ele transforme As nossas vidas Para que eles venham Tentar destruir Aquilo que Deus tem colocado No meu coração É verdade Nós temos que ter coragem Para fazer isso, né? Nós temos que ter coragem Para pedir a Deus Que nos livre Das obras malignas Do inimigo Porque nós Somos filhos de Deus E quando nós Praticamos aquilo Que lhes agrada a Deus Nós deixamos de ser Filhos de Deus Nós precisamos ter Deus na direção De nossas vidas Para conseguirmos Os nossos objetivos É por isso que muita gente Tenta e seus projetos Não dão certo Verdade Seus projetos Não dão certo Porque está faltando Exatamente a humildade Para se tornar Merecedor e merecedora Daquilo que Deus tem para dar Verdade Se essa palavra Está falando com você Se essa palavra Está entrando em seu coração Então receba O exemplo De humildade De Jesus Cristo Em sua vida Para que você Possa receber O que Deus tem Para te dar Eu sempre gosto De dizer isso Irmãos Muitas vezes Ficamos com as mãos Cheias Cheias de mágoas Cheias de rancor Cheias de plano Sabe? Cheias de alegria Com o que o outro Está passando Com o que o outro Está sofrendo E Deus não se agrada Disso Verdade Então quando eu estou Com as mãos Muito cheias Deus vem com a benção Dele e eu não posso Receber Por quê? Porque eu estou Com as mãos cheias Eu não posso receber Porque Deus quer me dar Mas minhas mãos Estão ocupadas Elas estão ocupadas Em transportar Aquilo que eu não Deveria transportar Aquele desejo No coração De me vingar Aquele desejo No coração De dar o troco Aquela vontade De ver a pessoa Que me feriu Se dar mal Eu ficar esperando Dia após dia Para ver aquela pessoa Se dar mal Somente para comemorar Aquilo Não Não é isso Que Deus quer não Não foi para isso Que ele nos criou Deus nos criou Para a paz Para a santidade Para a morada Na nova Jerusalém O Senhor manda Que a gente Faça o bem A quem faz o mal Se seu inimigo Tiver fome Dê de comer Se seu inimigo Tiver sede Dê de beber Essa é a palavra Do Senhor Eu sei que Às vezes é difícil A gente assimilar isso E colocar isso Em prática Em nossas vidas Mas aí É onde está a luta A luta Do nosso espiritual Com o nosso carnal Nós temos que fazer Deus vencer Porque nós somos De Deus A palavra do Senhor Diz que mais forte É aquele que está em nós Do que aquele Que está no mundo Talvez hoje Seja o dia Para você começar Perdoando Ligando Para a pessoa A quem você feriu Ou para a pessoa Que te feriu Poxa Eu vou pedir perdão Para quem me feriu Sim Você vai dar O primeiro passo Para estabelecer Uma comunhão Para estabelecer Um contato Para que aquela pessoa Saiba que você É sal da terra É luz do mundo Para que aquela pessoa Saiba que você É de Deus Para que as bênçãos Sejam destravadas Para que você Receba as bênçãos Celestiais Que estão lá Só esperando Você fazer isso Para ser enterramada Sobre a sua vida Faça para você ver Faça Faça Para você ver Se Deus não vai te abençoar Vamos orar? Nesta oração Nós vamos dizer Para Deus O quanto nós O amamos Vamos dizer Deus Nós queremos orar Como Jesus Cristo orou Nós queremos orar Pedindo humildade Para os nossos corações Queremos orar Pedindo que o Senhor Tire dos nossos corações Tudo aquilo Que te desagrada Senhor Nós não queremos Guardar rancor Nós não queremos Ter um coração Senhor Capaz de odiar Que o nosso coração Seja cheio de amor Enche os nossos Corações de paz Ensina-nos A viver Como Jesus Cristo Ensina-nos A procurar Imitá-lo Deus Imitar a sua santidade Imitar o seu amor Imitar Senhor A bondade Do coração De Jesus Cristo Nos dá um coração Igual ao teu Senhor Livra-nos De nós mesmos Daquilo que nos Afasta de ti Tira Senhor Da nossa presença Aquilo que não Te pertence Nós queremos Nós queremos caminhar Contigo meu Deus Queremos ter Senhor A tua direção A luz do teu Santo Espírito A luz da tua Santa palavra Porque nós queremos Senhor Ver a humildade Da cruz Que levou Jesus Até o trono de glória Que levou Jesus A nos salvar Aleluia Oh Deus Deus nos ensina A caminhar Na tua presença Abençoa a todos Que estão nos assistindo Agora Deus Enche-os Da tua paz Nos ensina A glorificar o teu nome E aprender de ti Pois o Senhor É manso e humilde De coração E o Senhor Diz É de manso e humilde De coração Assim como sou E encontrarei descanso Para vossas almas Porque o meu jugo É suave E meu fardo É leve Sim Jesus Ninguém ora mais Do que o Senhor Nos ensina A orar também Nos ensina A buscar A face adorada De Deus Nos ensina A viver Para Deus Nos ensina Deus A sermos Sal da terra E luz do mundo A sermos Imitadores Do Senhor Jesus Amém Amém queridos Deus abençoe Inscreva-se No canal Se você quiser Receber as notificações Marque o sininho Recomende o canal A outras pessoas E compartilhe Essa mensagem Com pelo menos Dez pessoas Levando a palavra De Deus A esses corações A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Com a permissão De Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém 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 Beijo no coração De todos Que a paz Não tenha abençoado E o reino de Jesus Está próximo Está bem pertinho Amém